Música Oiii Cara de boi Olha só o meu convidado ilustre Seu Deus do céu Me salva O Leozinho meu querido Maior que ela? Apenas Ninguém perguntou O Leozinho também tem um canal no Youtube Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição dos vídeos Se vocês quiserem conhecer Vão lá conhecer eles E também aproveitem a viagem e não esqueçam de dar o seu joinha aqui embaixo do vídeo Joinha, 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 joinha Então gente, estamos aqui hoje Nesse dia lindo e solarado Só que não né Para falar das nossas compras favoritas da China Não necessariamente do AliExpress Então separamos 3 itens cada um de nós Eu separei meus 3 itens preferidos que eu comprei na China E foi muito difícil escolher Porque eu amo tudo que eu comprei É comprar pouco né E o Leozinho também separou as 3 coisas que ele mais gostou de toda a vida dele Para mostrar aqui para vocês Então eu vou mostrar um E ele mostra outro Eu mostro um Ele mostra outro E continue assistindo esse vídeo Para de tossir Então é isso meninas Não saiam daí E continue assistindo o vídeo Os 3 itens que eu separei Foram as minhas coisas preferidas Que eu mais usei nessa vida Que você já deve ter visto no Instagram e tudo mais Mas eu vou começar da ordem decrescente Então dos 3 O que eu menos gostei É até o último Que é o top Dos tops das minhas comprinhas A primeira coisa que eu vou mostrar Vai ser esse casaquinho aqui Do Sully Que massa Ele é muito, muito, muito bonitinho E ele tem um tecido bem leve Assim que parece tecido de pijama Ele é super confortável Eu gosto de fazer a sobreposição com ele Sabe? Colocar esse casaco Botar um casaco jeans por cima Um casaco de couro por cima E fica lindo E ele encaixa muito no corpo Tipo eu que tenho o cadeiro grande Eu tenho que destacar a cintura Porque né Não sei se tem cadeiro grande Me entendem Então ele veste muito bem E eu amo esse casaco Eu amo esse casaco Não haja por aqui no Brasil E esse casaco aqui Tá custando 6 dólares e 93 centes Que dá mais ou menos Quanto, Leozinho? Ah, isso não complica Quer que eu faça a conta? Não complica Matemática já amo, né? Não passa dos quarentão O que importa É, agora me diz, Leozinho Dá pra comprar um casal Um casal Então me diz, Leozinho Dá pra comprar um casaco Desse por menos de 40 reais aqui? Não Não Então corre lá contra o Aliexpress também É, eu vou deixar o link De todos os produtos Que a gente tá mostrando Lá no post no blog O post no blog Está na descrição do vídeo Como vocês sabem O meu item é esse Clarhador de dentes aqui Ele vem Aqui a gente também já comprou Ele vem Essas duas pastinhas Digando assim Aí você coloca Nessa moldeira Denteira Sei lá Moldeira E aí você coloca O líquido aqui E coloca isso aqui na boca E o laser em cima E aí você fica E ele funciona assim Não é que nem No consultório Não que é também Negócio de 3 dólares Seja que nem um de 200 Mas É Funciona assim Aquele jeito Mas funciona Então eu gosto bastante desse Foi uma das coisas mais diferentes E mais legais Que eu já comprei na China É Eu não tinha consciência de usar muito Não Pra falar a verdade Eu comprei Mas eu não Deu um pouquinho Eu usei um pouco Assim E eu comprei no mercado livre Então eu paguei Acho que uns 35 reais Faz tempo já Acaba começando É um pouquinho chato Fica meia hora Isso daqui é um pouco desconfortável Mas adianta Se quiser Adianta E custou 3 dólares 68 Por aí Agora com certeza aumentou Mas Mas tá valendo a pena ainda Tá valendo a pena Tá com o botão no dente Falando nisso Tá ligado E a derralada antes Não é de acho Não, eu acabei de dizer É, então foi 3 dólares E ela tá limpando o dente Melhorou Certeza Tô com o botão no dente Tem um pretinho Mas é de podre mesmo Ah tá, obrigada A minha segunda companhia Que eu mais gostei Também foi do AliExpress Foi esse boné aqui Que vocês já me viram usar ele Várias vezes Que é o F***ing Problem Ele tem a minha foto Do perfil nesse momento Então se vocês Estiverem vendo o vídeo Na hora que eu lancei Está no perfil do Youtube Mas se você estiver vendo Esse vídeo daqui uns 3 anos Não vai ser mais Você entendeu, né? Mas é outro filho dela Então eu amo Amo esse boné Eu adoro boné assim Hip hop Esse aqui é muito estiloso Ele é muito bem feito E eu já procurei bonés Assim pra comprar Aqui no Brasil Em loja física E tudo mais Sem falar que eles são Todos muito caros E são todos tipo De marca assim Tipo Ah, não sei o que Apenas 200 reais Que eu não curto tanto E eu não acho tão bonito Então esse aqui eu achei Super style E eu já quero pra mim Não E eu paguei 6 dólares Em 99 Nele Então foi bem mais barato Que comprar um boné aqui Se vocês gostam de um boné assim Vocês sabem Que é meio caro Os bonés E nem encontra Boné nesse estilo Aqui também, né? Não Não mesmo Que ele é mais americano Que ele é mais americano É Meu Deus do céu O segundo item É esse aqui Que é normal Você encontra em qualquer skin Agora não encontra tanto Porque já saiu de moda, né? Mas antes você encontrava Em qualquer skin Naquele versão mesmo Mas eu comprei ele na Aliexpress Saiu pela metade Da metade Da metade Do preço Porque aqui tava tipo 90 reais, né? Na época Não sei Porque eu comprei o meu Depois da época Eu nunca consigo pegar As coisas na moda Eu também não Eu comprei na época Mas chegou No outro ano já Então eu comprei ele E como eu ganhei no normal O que fez ele compensar Foi o vendedor Ter devolvido o dinheiro Então saiu de graça Eu pensei em devolver o dinheiro Mas Ficar com o dinheirinho É mais pra mim, né? A raiva Que feio Mas tem que ser Falar em chinês Pra se comunicar com ele Pra devolver o dinheiro Mas você falar Devolver o seu dinheiro Pro chinês Você pode falar Em mandarim Que o cara vai entender Tá entendendo? Pode falar em português Agora já passou Passado, né? Que feio, né? Hoje eu devolveria Devolveria nada Para de mentir Devolveria nada Todos esses caras aí Que encontram Dizendo A velha Deixa eu cair a carteira Você canta a carteira Tá correndo Sai sim Até parece Depende do seu irmão dela Tá brincando de me ofender Hoje Tô vendo Tô vendo A falta de respeito Eu perco respeito Em menos de 5 minutos Entendeu? Então eu avaguei 5 dólares Como o da Horta Na época Tava uns 2,50 No máximo uns 3 Na época tava 3 reais Aí você pagou 5 Então tava 15 Isso 15 reais aqui em 90 É uma grande diferença Então saiu de graça Porque ele devolveu o dinheiro E ele não devolveu o dinheiro Para o vendedor Mesmo ficando com o produto Tá vendo, né? É que chegou muito depois Essa gente desculpa E pra finalizar Minha terceira e última compra Que eu mais amei É essa bolsa aqui Que eu nem esvaziei ela Porque ela é a bolsa Que eu uso todos os dias Se vocês acompanham Meu vlog Meus blogs Essas coisas assim O snapchat Sabem que essa É a minha bolsa guerreira Porque eu morro de preguiça De ficar trocando de bolsa Então eu adoto uma pra mim E uso ela até estragar A não ser que eu vá em um vento No caso eu meto uma coisa assim Senão eu fico com a mesma bolsa Pra sempre Então é essa bolsa aqui Que eu comprei da Mango Olha, muito linda Vermelha ainda Adoro vermelho Ai, cara Tô colocando a cara aqui E eu já comprei Outras bolsas da Mango Também Que arrebentaram E tudo mais Mas essa aqui Ela aguenta Muito Muito Mas muito Mas muito Peso Vocês não tem ideia De quanto de coisa Que eu carrego aqui dentro Olha só Esse é o D-Lite Segura aí Meu Deus Maior que Meu Deus Ela leva tipo Computador Celular Da Softbox Que é maior que a gente Entendeu? É Eu nem vou te corrigir Porque é verdade Tirando a Softbox Porque não cabe Porque se coubesse E aguentaria Computador, celular Tudo mais E ela não arrebentou ainda Tá firme e forte Mas tá quase Eu paguei nela Mais ou menos Uns 15 dólares E na época Tava uns 3 e pouquinho Ainda não tinha Não tava tão Tão feio A cotação do dólar Assim Então deu uns 45 reais na época E jamais Que eu encontraria Uma bolsa assim Pra vender aqui Por esse preço Muito bom Muito bom Recomendo 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 A última roupa É o planner Ninguém vai entender Isso direito O que é isso Claro que entende O que é isso Não Então Eu expliquei 10 vezes Mentira Tipo uma agenda Digamos assim Só que ao invés De ser uma página Por dia Ela é dividida Assim ó Nesses quadradinhos Tão vendo Ela é dividida Nesses quadradinhos Como vocês podem ver E aí você vai anotando O que você tem que fazer no dia É mais legal Porque você tem uma visibilidade Assim da semana Também do mês E pra mim Eu acho que acaba funcionando Um pouquinho melhor Que agenda Porque agenda Pra mim não serve E há quem sabe Que com essas coisas de blog Se você não for organizado Você fica pra trás E tudo Vira de ponta cabeça Então Tem que ter alguma coisa Pra você organizar Seja no celular E no celular não funciona direito Pra mim Então eu acabei comprando O planner Que eu acho que Quem tá gostando Vou dar pra ela E é isso E foi Em 7 dólares Por aí 30 reais A cabinha dele é Borrachada Então não suja Sujada pra lavar Sim Querido diário Com certeza Hoje eu acordei Com uma baita dor de barriga Já é Eu não sei o que eu faço Já falei pra minha mãe E ela fechada E volta pra mim Tô matando Coitado Ela faz eu rir Eu tô tossindo mais Mas aí ela para o vídeo Meia hora tossindo Aí volta Meia hora e volta Assim vai Pronto Agora foi, né? Para de tossir Então eu sempre tô me sentindo mal Fica me dando para de tossir Só que eu não consigo É da natureza isso, tá? Então é isso Esse foi meu último item E ele também é bem legal Mas o meu preferido de todos É o negócio do dente mesmo Então é isso, pessoal Terminamos o vídeo por hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Que vocês tenham se inspirado Comentem aqui embaixo As coisas que vocês mais gostaram Também Que vocês compraram na China Me indiquem também Que eu vou comprar Porque eu amo essas coisas Vocês sabem disso O meu produto é o mais legal Comenta que é o meu É, comenta aqui embaixo também O produto que você gostou, tá? Porque é... E é claro Se você ainda não deu o seu joinha Aqui embaixo do vídeo Dá o joinha Que é bem importante Vai dançar Joinha, 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 joinha Se inscreve também Vai lá conhecer o canal do Leo Do leozinho Pode ser aqui embaixo nos comentários O canal dele é muito legal Tem muita coisa que vocês vão gostar E se vocês também não se inscreveram Nesse canal aqui Faz favor, né? Pra onde? Aproveita e se inscreve também Um beijo, meus amores E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau